E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do Homem- Eu tô até trajado, ó Do Homem-Aranha, já Você tá caindo de paraquedas? Sim, já estamos aí caminhando na série Então pra você assistir desde o começo vai ter um link no topo da descrição com a lista de vídeos Clicando ali você assiste todos em sequência desse exclusivo maravilhoso de Playstation 4 Pra você que já é recorrente já sabe, eu preciso aqui no comecinho pedir a sua ajuda O YouTube não colabora com canais que fazem séries de games Então eu conto com o seu engajamento, isso me ajuda muito É só deixar um like e deixar um comentário, você vai ter pelo menos uma hora aí de curtição Então eu conto com a sua ajuda nesse vídeo, tá bom? Sem mais delongas, você sabe onde paramos Tem roupa nova pra mostrar hoje, tem golpe novo pra mostrar hoje Tem um monte de coisa nova pra mostrar hoje Então vambora pra mais um episódio de Spider-Man Como eu falei, tem roupinha nova já Vem sim, habilidade novo, tudo novo Essa roupa é muito maneira, é aquela que ele faz com a jaquetinha Fica com os gadgets dele colocados pra fora Como vocês podem ver aqui tá bem iluminado Esses telhados sempre tem uma luz legal Caraca, que irada essa outfit, né? Quanto custa seu outfit Spider-Man? Então vambora, tamo aqui já do lado da próxima missão Já vamos direto porque eu tô afim de avançar um pouco mais na história Preciso liberar mais coisas no jogo Enquanto isso eu vou lá Mas eu vou ignorar esse relato de assalto ao carro forte aí Porque a gente vai Onde estamos, será? Não sei Acho que não lembro se é a casa dele Tô precisando ir no laboratório Opa Cutscene, vamo lá Qual é? Saneamento Empire, Ed falando É, oi Eu preciso encontrar uns itens que foram levados acidentalmente de uma caçamba aqui no... Número da caçamba Ah, espera Ah, 64476 É da linha 33, o caminhão já encerrou o turno Se suas coisas não estão aí, já era Espera, por favor É importante Você pode dizer onde o caminhão tá? Ah, deixa eu ver Certo Ele deve estar na garagem municipal de Bowery e Grand Beleza Valeu, Ed Garagem municipal Bowery e Grand Sem problema Uma coisa incrível desse jogo É o fato de que a skin que a gente coloca Ela já entra meio que nas cutscenes, né Elas são desenhadas pra... Posso perder qualquer coisa Menos o meu pendrive aranha Não deve ser tão difícil Achar um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo Entendi o sacasmo aí Aranhinha São anos de pesquisa naquele pendrive Tudo que eu fiz desde o ensino médio Tá, então a gente já vê que esse pendrive Eu vou ter certeza que isso aqui vai ser o próximo colecionável, né? Esses colecionáveis pelo mapa são muito importantes Eles vão liberando várias paradinhas pra gente, né? E... Então é importante que eu vá liberando essas coisas Eles são liberados pelas missões, né? Quando eu liberar tudo a gente consegue dar aquele rushzão Pegar tudo e ficar full power E em caminho da platina também É claro Tá, vai ter alguma brecha Sempre tem, aranhudo Sempre tem, meu querido Eu aumentei um pouquinho o áudio do jogo, tá? Pra vocês Eu tava vendo as gravações aqui E não ficou... O áudio eu achei que ficou um pouquinho baixo nos últimos vídeos Então nesse eu dei uma aumentada Depois eu observo Se tiver algum problema Eu dou uma olhada, tá bom? Tá, sem pânico Talvez ainda não tenham jogado o lixo fora Beleza, o cheiro deve estar delicioso Nada Beleza, hora de entrar em pânico Saneamento Empire, Ed falando Desculpa, mas existe alguma chance do caminhão não estar na garagem? Claro, eu acho Deve estar em algum lugar ao oeste de Chinatown Ótimo, vou pra lá agora Olha a textura da roupa aqui, foda Embaçada, né, mano? Muito, muito maneiro Vamos lá, Aranhinho Vários apartamentos tem interior, né, velho? Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair Sério? Vou ver as pizzarias Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família Não, essa é no subúrbio Tô falando do Jerry original Ah, tá Não, eu acho que começava com L Larry? Essa é na zona leste Ah, do Lio? Lio Pera, acho que viu os caminhões Valeu, Ed Sem problemas, tomara que ache suas coisas Aqui, ó Deve ser algum desses caminhões Vamos dar uma olhadinha Não, aqui não tá Tem que ter outro caminhão por aqui Você está deixando a área da missão Não era o plano, Joguinho Calma aí, não fica bravo Peraí, esse aqui eu acabei de olhar, né? Não Caralho, Ed é uma gente boa, mano Ed é o verdadeiro herói E eu estou me movimentando Like a Bolt E aí, moço Obrigado, Spider Você tá bem? Tô, obrigado Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias Deve ter mais deles vindo por aí Eu vou ficar de olho Olha, se importa se eu procurar uns... Itens pessoais? Claro, pega tudo Eu tenho que ir prestar queixa do incidente Uou! Tem alguma coisa lá Tenho que tirar essas coisas do caminho Tudo ele tem que tirar com a teia, né? Olha a minha mochilinha ali, ó Ah, garota Achamos a nossa mochila Esteja aqui, esteja aqui, por favor Isso Ufa, parece que tá tudo aqui Nossa, a skin é muito bonita, né? Gostei pra cacete, velho O jogo tá muito bom, mano Tô gostando demais Meu Deus do céu, velho Olha só Um protótipo antigo É bem legal É bem legal Hum, já gostei Posso fabricar a bomba teia Seguro o X pra fabricar Beleza Ah, eu posso colocar os upgrades Eu tava esquecendo disso, né, mano? Por exemplo Aqui eu tenho o teia de impacto É aquela porradeira, né? Mas a teia que eu mais uso É essa mais rapidinha Atchando dois disparos A capacidade máxima Aí aqui eu ainda consigo Lançador de teia recarrega mais rápido Caraca, eu consigo deixar Full Master Não, não consigo não Gastei tudo Aumento o tempo em que os inimigos Comprei-se na teia Beleza Isso aqui eu já consegui aumentar A teia elétrica eu tô usando pouco A bomba eu vou Ai, mano Mas eu gosto muito dessa Dessa porradeirinha aqui também, né? Ah, mas eu não tenho mais fichas de crime Putz, que bem minhas fichas de crime Oxi Por que eu acho que é o Spider-Man? Tá, então vamos lá Ataque Opa Aperte ali um pra abrir a seleção Selecionar a bomba Peraí, eu quero esse Ui, a mana, ela é muito boa Ela é muito boa Pou Nossa, velho Ela prendeu geral ali Caraca Essa luta eu arregacei 32 de combo Ah, bom Essa noite não tá saindo como planejado Onde é que eu vou dormir? Não posso tentar ir, né, MJ? Safadinho Você tem que ir pra dormir Spider Porque você é um herói Melhor amigo da vizinhança Você tem que dormir Beleza Como posso pedir pra dormir no sofá da MJ? Uuuuuh 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 Oi MJ, é o Peter Será que eu podia passar no... Ah, então isso tá muito formado Uuuup MJ, eu tava passando por aqui Ai, que desabedico Uuuuuh Oi MJ, já que voltamos a conversar Eu pensei que talvez Tá, essa é patética Uuuuuh Por que eu tô complicando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos Não é esquisito nem nada É só um sofá É o sofá da MJ Ai, onde eu vou fazer isso? Eu acho que pra cima vai Spider Chief Ah, moleque Tô um ninja no bagulho Hum, recebi um alerta Hum, parece que a matéria da MJ foi publicada Acho que eu vou ter que procurar outro lugar Ela deve tá ocupada com o trabalho Hum Pô, desculpa, querido Até porque é de madrugada, né? Eu ficaria na casa dele Mais um nível Mas a gente vai guardar isso pra depois eu dar uma estudada Até porque eu tô sem ponto também E aí, Spider? Há quanto tempo? Tá com saudade? Quem há esse endereço? Tenta me pegar Acho que conheço essa voz Não reconheci, não Vambora, aranhudo Depois eu preciso resolver uns crimes Mas aí, depois eu faço isso E eu caí exatamente em cima Porque eu sou muito Homem-Aranha Andei pensando muito em você A gente tinha um lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chama Black Cat Não me diga que ela tá procurando lugares pra roubar Ela prometeu que ia largar essa vida O que ela tava olhando? Será que tem algo diferente? Bom, tem um cara O JJJ chorando ali, o Jameson Ela quer que eu encontre algo Preciso olhar direito Então vamos, vai Ah tá, eu tenho como ampliar e reduzir o zoom Aí é interessante Tem uma varandinha Um prédinho Quando o visor ficar verde Pressione para tirar uma foto Lá embaixo tem o trânsito O pessoal pedindo táxi Carro forte Deve ter alguma pista Opa Ali Um dos gatos Ela coloca extensores de alcance neles E capta os sinais de radiofrequência próximos Vou avisar, Yuri Beleza Bonitinho Você é esperta demais pra se colocar em risco assim Deve estar desesperada por algum motivo Melhor ficar de olho Vambora Ah, aí ó Mais um colecionável pra descobrir, né Ali como vocês podem ver Ainda tem vários colecionáveis Tem os que eu liberei Tipo mochila, monumentos, esconderijo Estação de pesquisa Tocaias Da Black Cat Tem os crimes, né De bandidos e de demônios E ainda tem muita coisa bloqueada Então é isso aí que vai liberar Mais pontos de tecnologia Pra gente evoluir O Aranha E nesse meio tempo Acabei liberando Um novo objetivo Então é só por aqui Então vamos pegar enquanto isso Hum Hum mesmo desculpa eu esqueci foi um dia difícil o laboratório perdeu a bolsa ah peter sinto muito além disso eu fui despejado do meu apartamento o que você tem onde ficar hoje na verdade não tenho não queria pedir mas será que tem lugar no abrigo claro pode usar o sofá do meu escritório me porra vai atirando em carai essa mana jogo maravilhoso né velho opa policiais a cabalaria de teia chegou Caraca, os caras são embaçados, mas eles vêm todos armados, velho. Enfogadíssimo você, amigão, foi o seguinte, piquei no pote, sai, para de, tá finalizado amigo. Esses bichos são embaçados mesmo, mano. Mas é aquilo também, eu estou dando mole, porque o meu primeiro ataque pode ser a bomba de teia, né, me dá uma vantagem animal aquilo. Eu vou tentar aumentar o tempo de recarga, diminuir o tempo de recarga dela depois, vou pegar mais cargas, porque ela é muito boa. Chegar a soltar a bomba de teia já garante espaço para cacete para a gente. Tá, eu peguei na mochilinha, eu vou voltar a ser Peter. Eu estou... Ah, o abrigo aqui, verdade. Ah, não precisa. Não acredito que não dormi desde a captura do Fiske. Tenho que começar a me cuidar melhor. Tem mesmo. Saúde em primeiro lugar, Peter Parker. Ouviram crianças? Durmam. É dizer, eu não durmo. Essa noite, por exemplo, eu dormi três horas só. Mas, eu já sou adulto. Quer dizer, se eu fosse adulto, eu saberia que eu tenho que dormir, na verdade, né? Se eu fosse jovem, eu poderia... Não, que eu poderia não dormir, mas eu teria uma justificativa para dormir pouco. Enfim. A gente não está aqui para falar sobre o meu estado de saúde, estamos aqui para falar sobre... Homem-Aranha? Eu nunca me senti a segura no outro lado. Vamos lá. Espera ainda te amei. Espero que o sofá da May seja confortável. Tem alguma coisa aqui que é isso. Ah, que bonitinho. Saudades. Tio Ben. Ah, Tio Ben, seu lindo. O mais legal do Homem-Aranha, que além de ele ser um personagem muito legal, eu gosto muito dele, os personagens do universo deles são muito legais, né? O Jameson, eu acho um personagem muito foda. Aqui sou eu, não sou? Ou eu, no caso, ele, né? Nossa, como eu era pateta. Ah, bonitinho, moleque chato. Bom, todo mundo tem uma fase esquisita. Olha ele ali, ó. Tem mais um mural aqui, ó. Aqui são o quê? Os desenhos da galera? Eu gostava de cavalos. Todo mundo gosta em alguma época, né? Cavalos são legais, Peter. Cavalos são muito divertidos. Tá, então, eu preciso dormir. É isso? É aqui. Vou tirar uma sonequinha. Amanhã a gente resolve. Cara, eu nunca vou aceitar o Homem-Aranha não conseguir ganhar dinheiro nessa bagaça. Ele é um herói com problemas financeiros, né? Eu acho isso muito errado. Eu tenho muita dó. Deixa eu... Ficar quieto. Eu não posso aceitar. Pode sim. E vai. Eu te devolvo logo. Peça ajuda na próxima peça. Ah, você é tão parecido com o Ben. Deve engolir esse orgulho dos Parker e aceitar que é humano. Como todos nós. Martin. Eu gostaria de me informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Tá tudo bem? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Esse maluco está muito estranho, velho. Espero que o senhor ali esteja bem. Alô? Oi. Viu minha matéria? Eu vi. O Robbie deve estar bem feliz agora. É. Meio que viralizou. Escuta só. O prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Peraí. O começo do Osborne não é à tarde? Ah. Entendi o que ele está fazendo. É, todos já sacaram. Mas, mesmo assim, é uma coisa legal para o agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Você vai negar a Mary Jane? Não vai, né, irmão? Vamos lá. Vamos dar um rolezinho. Um rolezinho com a gachinha. Com a cremosa. O Peter é muito apaixonado por elas. Fica bem expresso nas palavras dele. Isso é bem legal. Inclusive, a dublagem está sensacional. E, novamente, mais um loading com a skin aí diferenciada. O mais legal é a textura da skin, né, velho? Toda a skin muda a textura. Olha o tecido da blusa, como é diferente, por exemplo, do tecido da máscara e do braço. Isso é muito foda, né, mano? É um capricho muito animal. A movimentação dele está muito boa também, mano. 200 e 500 XP por dormir no sofá. Tem uma missão secundária ali, mas... Será que é isso que eu tenho que fazer a mãe, não? Me parece que sim. Ei, moço. More now. Os últimos dias foram meio difíceis pra gente. Os donos do meu prédio lotearam ele pra uso comercial. Tivemos que vir pro festa pra gente se restabelecer. Sinto muito, cara. Os locatários de Nova York são uns babacas, às vezes. Quando eles me expulsaram de casa, soltaram todos os meus pássaros. Pede foi o único que conseguiu me encontrar. Já procurei pelos outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal... Quer saber? Eu ando por aí. Mais um colecionava pra buscar. Capture os pombos do Horde pela cidade. Beleza. Você faria isso? Muito obrigado. Se você por acaso encontrar um deles, me liga, por favor. Mano, muito irado, né, velho? Tá. Eu acho que, inclusive, eu tenho mais missão secundária. Será que não? Tenho mais essa aqui, velho. Talvez valha a pena a gente dar um pulo ali. Eu vou andando, porque nesse meio tempo acaba, às vezes, liberando mais missão primária, né? Nossa, tá muito bom esse jogo! Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo me controlar. Olha que coisa linda. Olha os movimentos, velho. Cara, bom, e vale dizer, estou jogando num Playstation 4 normal, tá? Não estou jogando no Pro. Já chegamos, eu ia na missão secundária, mas a missão primária apareceu. Estou na minha frente. Então, acho que é uma boa hora para a gente resolver ela, né? Opa! Despaixa o seguro. Jeff, eu tô aqui. O que você vê? Achem o resto, o chefe quer eles mortos. Parece que os demônios estão tomando o território do Wilson Fisk. Você cuida disso? Eu cuido, sim. Boa, deixa eu pegar o primeiro. Tá bom, deixa eu pegar o primeiro. Estou buscando o curtivo aqui. Tá, se eu pegar esse vão me ver. Aquele ali provavelmente é o próximo alvo. Tá, não, não é esse. Pensar com calma, né? Esse cara aqui me parece ser o melhor dos alvos, mano. A gente vai tentar acabar com o máximo que a gente conseguir, de maneira furitiva, antes de partir para os finalmentes, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos embora. Pessoal, fizemos, mandamos bem, mandamos bem. Mais uma luta aqui, a gente tá mandando bem. Estou começando a pegar as manhas. O jogo, a princípio, quando eu comecei a jogar, ele era muito rápido, sabe? E agora ele tá parecendo um pouco mais... Não precisam matar a gente. Nossa, que golpe, hein, Spidey? Tá, peraí, deixa eu pensar um pouco na minha estratégia. Ah, é essa mesmo. Estamos ficando bom no joguinho. E aí, Willi? Você. Macacão bacana. Gostei. Saia dos meus negócios. Espera, os demônios. Quem é o líder? Salvando vilões de outros vilões. Não é o que imaginava fazer hoje. Vamos lá, um por vez. Vamos pegar esse aqui. Tá de bosta, tá dando mole. Nice one. Você é o próximo. Ah, nem fudendo que você... Falou, irmão. Ops. Ai. Espera aí, eu quero jogar pra lá. Não, Spidey. Ops. Meu Deus do céu. O negócio de não matar os vilões é triste, né, mano? Tá, vamos lá. Andares superiores. Vamos passar aqui por fora. Nice. Aí eu escalei o... Aí eu subi o que sei, mano. Ops. 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 Vamos pensar aqui. Tá. Ok. Vamos começar com a bombinha. Aí eu joguei o que eu sei. É, acho que o negócio vai ser pauleira mesmo. Ah, esses caras com esses bastões me machucam muito, velho. Você tá bem? Ok. Tem uns ali. Deixa eu ver. Pra cima tem mais? É melhor procurar os homens do visto lá fora. Acho que tem mais um aqui em cima. Deixa eu ver. Não. Tem aqueles ali. Ih, tem bastante inimigo agora, hein, mano? Ah, tá. Foi o seguinte. Bom, eles são todos de costas extraídos. Então esse aqui, em teoria, é seguro de pegar. Vem aqui pra cima, amigão. Esse aqui, em teoria, também é. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, calma aí. Beleza. Apagarzinho aí. Mais um prendo. Nice. O mais efetivo que eu consigo ser, sem me sacrificar muito. Bom, vamos começar assim, então. Deu certo. Nem ferrando. Ok, isso foi um bom é o golpe também. Boa. Meu amigo. É o Fisk 2? Ok, vamos pensar bem. Primeiro eu pego isso aqui. Saco de cimento. Tchau, gordão. O que é isso? Ah, grosseiríssimos. Você vai pro brejo logo. Você vai lá pra baixo também. Falou, otário. Falou, otário. Eu sou o Homem-Aranha, rapá. Eu sou o Miranha. 4 de 6 resgatados. Beleza, tem mais alguns. Vamos fazer o seguinte ali. Eu quero chegar ali. Você vai conseguir? Cheguei. Tá, aqui é um dos caras que eu salvei. Eu tenho que falar com ele. Será não? É, talvez eu tenha que falar com esse man... Não, não tenho não. Tá abaixo de nós. E tem aquele ali. Então, foi o seguinte. Ok? Fez movimento, mas deu bom. E aí, amigão? Vocês não me escutam. Eu sou o Vatsman. Ou talvez eu seja o Miranha. Opa. Opa. Estão muito violentos. Opa. Opa. Ah. Meu Deus do céu. Ah, o poder de tirar está ativo. Então, peraí. Vamos começar. Agora você que está me dando tiros e está chato para cacete. Vamos dar uma riladinha. Opa, você? Mais um encerrado. Vocês dois fiquem aqui. Esperem a polícia. Iá. Eles estão armados também, né? Beleza. Eles já desarmaram quando eles me viram. E faltam ali embaixo só. Então, vamos fazer assim, ó. E aí, rapaz? Opa. Ele já é grosseiro para cacete. Eu não gosto de cara grosso, velho. Ai. Tomei uma escudada. Opa. Os escudeiros eu cujo depois. Vamos lá. Vamos cuidar de você primeiro, amigão. Para de me bater, rapaz. Agora vai apanhar o que sabe. E pode ficar no chão. Vai. Mais um saldo. Olha, isso aqui é legal de derrubar, se ele gosta. Dá um dano animal nos caras. Talvez esteja aí. Talvez não. Veja no telhado. Estava com saudade desses papos enigmáticos. Vamos lá. No telhado. Uh. Eita, se para ele estar aqui mesmo. Não estou maluco, velho. Corre de novo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Já temos o meu alvo. Isso aconteceu mesmo? Tem um relato de um helicóptero com uma bola de devolição. As coisas com os demônios ficaram muito caras. Aventa aquele coisa, eu fico disso. Tomara que eu cuide disso. Mano, ele está muito rápido. É um helicóptero, cacete. Não pode ser mais rápido do que o meu alvo. Ai, ai. Tinha não. Eita, foguete. Mano, eu não consegui alcançar o helicóptero. Mano, eu não consegui alcançar o helicóptero. Mano, eu não consegui alcançar o helicóptero. Mano, ele está pesado. Mano, ele está pesado, ele está carregando um negócio. Que diabo de helicóptero de guerra, velho? Peguei Oi, esse é o voo para Newark? Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor Esse é o seu grande plano, substitui o Fisk O Fisk é só o começo Um motor já foi Debrei, debrei, Spidey É aqui quem a gente quer, vai Fica preso aí, trouxão Abre, abre, abre Ah! Oh meu Deus do céu Tenho que desativar um segundo Foi Bem rápido Abre 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 Mas foi muito Muito, muito, muito Muito bom, velho Que jogo divertido, velho Meu Deus do céu Olha esse mapa, velho Nossa, quando é de dia é muito da hora De noite eu não gosto tanto, não Mas de dia fica muito animal, velho Todas as unidades Temos relatos de uma colisão com civis presos Agentes solicitados ao surdo da alta Olha, velho Que da hora, você tá maluco E quanto mais você vai jogando, sabe Mais confortável você vai ficando de fazer as As acrobacias E tal, então tipo assim, mais controlado você fica Mano, fica muito gostoso, velho E quanto você menos espera já chegou no objetivo, sabe Tipo, é muito insano, mano É muito insano Nossa, o jogo é muito divertido, caraca Vamos dar uma respirada e ver o que vai acontecer agora, mano Olha a entrada do palco Vamos ficar bem na frente Parece que tem muita gente lá Vai dar certo, amor No meu último discurso, eu tava no colégio A senhora Steinberg me deu nota 5 Se a senhora Steinberg te visse agora Aí, você consegue, pai Pô, você salvou o Spider-Man Isso te torna um super-herói oficial Super-herói? Ou eu sou só um cara que nunca desiste? Vamos, querido Bem-vindos, pessoal Antes de passar para o prefeito Osborne Queria dizer algumas palavras E aí? Acho que a guerra de gangues finalmente acabou Tipo, acabou mesmo? Quer dizer, ainda tenho umas pontas soltas para amarrar, mas... Pontas soltas? Bom, um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro fugiu do local Tem alguma coisa errada Eu não sei o que A gente pode tomar um café depois Pensar juntos É? Bom, obrigado, tia Nem eu conseguiria ser melhor, mas eu vou tentar Todos nós sabemos que o agente Davis é um herói Mas, é... Em vez de café, o que você acha de um jantar? Eu posso ir para sua casa, cozinhar Ou a gente pode, sei lá, se encontrar num lugar neutro para uma refeição totalmente normal Feita por profissionais Por atos de bravura extraordinária Indo muito além do seu dever Tenho o privilégio de conceder Ao agente Jefferson Davis A medalha de honra ao mérito Uma ligação, senhor Eu tomei o culpado aqui, Jim É urgente, senhor Certo Parabéns, senhor Obrigado, senhor Sim Quem é? Nos próximos dias Sua empresa, sua cidade E todas as coisas que você ama serão destruídas As pessoas vão implorar por sua ajuda Mas você não poderá salvá-las Escuta, palhaço Eu recebo ameaças assim toda hora Por que não vira homem e me fala o que você quer? Vê você sofrer Vê você sofrer Vê você sofrer Vá todos Vá E Vá E Vá Vá E E E Tudo Maios! Maios! Você está bem? Maios! 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 Graças a Deus! Você está me ouvindo, querido? Peter! Aperta-me! Fique aqui! Eu vou procurar o seu pai! Peter! Peter, acorda-me! Pai, fala alguma coisa, por favor! Mãe! Pai! Que loucura! Tem que dar um jeito de passar! Eu não sei se é daqui! Pai! Meu Deus! Paios! 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 Está escorregando! Não! Cheguei ela! Mãe! Mãe! Mãe, você está bem, garota? Você está bem? Isso, isso, isso. Você está bem? Está tudo certo, mãe. Tudo certo. Você está bem mesmo? Sim. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Vai dar tudo certo, filho. Tá. Escuta. Meu Deus. Eu tenho que achar o papai, tá bom? Não. Miles, não. Miles, não! Meu pai está ali. Eu não vou encontrar ele. Miles! Meu Deus! Meu pai está vivo, eu sei. Ele estava bem ali. O que é isso? Onde você pensa que vai? Eu posso dar uma volta para passar por eles. Por ali. Ok. Não! Não, não, não! O que é isso? Poder eu morrer Demole Mano, é o seguinte De todas as linhas Do Spider-Man Eu não esperava que fosse seguir essa, velho Não mesmo assim Eu tô muito, muito, muito chocado Tenho que contornar esses caras Ok Tipo, essa mania que eu já ouvi falar Mas eu tive spoiler e eu optei por nunca acompanhar ela Meu pai tava logo ali Eu tenho que ajudar ele Deixa comigo, pai Não, para Não Chega Precisamos ir Agora Pai 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 Pai, não Acorda, pai Acorda Acorda Pai Pai Amém. Amém. Sinto muito por sua perda. Te conheço? Eu sou o Peter Parker. Eu estava na prefeitura quando... Olha, eu sei que não me conhece, mas... Eu só queria dizer... Eu sei como se sente. Eu... É o que você ia dizer, né? Ou que... Fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Desculpa, eu só queria... Queria ajudar. Eu sei. Desculpa por isso. Não sei o que vou fazer com ele. Não sei... rapazes... Esse foi um dos melhores episódios de gameplay que eu já fiz no canal. Sério, se você está assistindo isso aqui, obrigado por compartilhar esse momento comigo. A gente estava vivendo uma história muito maneira do Miranha. E eu estou muito feliz de estar trazendo esse patifique, gente, sério. Percebendo que voltou chovendo. Eu sou um controle acionário desse Centro de Reciclagem no ano passado. Acha que ele se escondeu ali? Talvez. Sabemos que ele não está no Festa. Se não estiver no Centro de Reciclagem, talvez tenha alguma prova de onde ele possa estar. É, bom trabalho, MJ. Eu te conto o que descobri. Ah, e mais uma coisa. Eu falei com um detetive sobre interrogar os demônios presos. Eles todos alegam que o Martin Lee tem o poder de, entre aspas, corromper as pessoas. Corromper? Como assim? Disseram que é tipo um controle de mente que desperta o seu lado negativo e faz você fazer as coisas que não faria normalmente. Parece meio absurdo. Falou, cara, que consegue andar em paredes. Uma boa piadinha, pelo menos para dar uma descontraída nesse clima. Pesadíssimas questões desse lugar. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que assistiram. A gente vai acabar nesse episódio de parte de três por aqui. Que é a gente o próximo. Cadê? Tá ali, ó. Quer mais? Quer mais, Spider-Man? O link tá no topo da descrição da playlist. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Beijo nessas bundinhas maravilhosas, depiladinhas, com uma tatuagem de maranha. Eu vou salvar um pouco mais a cidade. É nóis, um beijo e até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.